Glória a Deus, é o nosso devocional do dia, nesta terça-feira, mas esse dia o Senhor nos concede vida e nós, com gratidão, vamos usufruir de mais um dia. E a palavra de hoje vem do Evangelho de Mateus, continuando o Sermão do Monte, capítulo 7. Jesus fala sobre a questão de julgar. Não julgueis para que não sejais julgado, pois com o critério com que julgarte sereis julgado, e com a medida com que tiver desmedido vos medirão também. O que Jesus está nos ensinando é não presumirmos, e em cima de presunção fazermos julgamento sobre situações que nós desconhecemos. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Às vezes a pessoa cai e você fala, Ah, aquela pessoa não é de Deus, olha, cuidado, hein? Se você cair, também vão dizer isso de você. Então, este é o exemplo que eu estou citando. Existem aqueles que falham, existem aqueles que vivem entregues ao pecado. Então, não julguemos para que não sejamos julgados. Pai querido, em nome de Jesus, eu oro com todos que oram comigo nesta terça-feira. Senhor, abençoa mais este dia. Dá-nos a Tua graça, misericórdia e vitória. E que nós não venhamos a presumir ou julgar situações que só cabe ao Senhor julgar, porque só o Senhor conhece as intenções do coração. Em nome de Jesus, eu orei. Amém, Jesus te ama. Tua ótima terça-noite, a reflexão da noite, a paz.